Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, acabaram de chegar aqui, né, a caixinha pelo sedex das minhas roseiras. Eu vou abrir aqui algumas, já abri a caixinha para adiantar, depois eu volto para mostrar elas plantadas. Vou dar uma pausa aqui, vou tirar algumas mudas aqui, tá bom? Então, eu comprei, gente, do Viveiro Garden, LK, do estado de Goiás, um atendimento nota 10. Parabéns, aí, a direção do Viveiro, né, que me atendeu muito bem. Não tá focando aqui direito. Mas eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês, tá bom? Aí, pessoal, essa aqui é a primeira mudinha, ó, já é a mudinha maiorzinha, bem toda cheia de raiz, ó. Chega um pouquinho desidratado, olha aqui, aqui, ó. Mas isso é normal. Olha aqui que beleza. Eu vou colocar a cor da flor aí do lado da telinha, tá bom? Então, essa aqui é a primeira, vem bem identificado, olha aqui. Aí eu volto já com elas plantadas. bem, pessoal, as rosas eu coloquei aqui nessa bacinha, para elas dão uma hidratada, ó. Essas são as de Goiás, que eu falei para vocês, um atendimento muito bom mesmo. Eu vou mostrar algumas aqui para vocês, ó. Olha o caldex, que perfeição. Eles identificaram aqui como, escreveram Maria aqui, que é meu primeiro nome, né? Ah, tá aqui, ó. Essa aqui é a Aurora. Aí eu vou colocar para vocês a cor aí do lado do, da telinha. aqui, ó. A LK182, muito bonita. Essa aqui, olha esse caldex, gente, que maravilha. Olha aqui. Essa aqui é a LK225, né? Que é a bridal. Ela dá em forma de boquê. Aqui amassou um pouquinho, ó. Mas, no geral, estão todas bem. Aqui. É a LK169. Olha as caldex. Tanto que tá gordinho. Essa, pessoal, ela veio por Sedex. Eu optei pelo Sedex pra... Essa aqui é a preta, gente. A L14 e a rosa do deserto preta. Porque ela tá já despontando os botõezinhos. Então, pra evitar, né? Que o botãozinho seca, aí eu optei. Essa aqui é a Carolina, ó. LK233. Olha aqui, que gracinha. Então, essa parte aqui é a que fica dentro do substrato. Por isso que tá nessa corzinha branca. Aqui já pega o sol. Eu vou plantar ali nos vasos e depois eu mostro pra vocês. Vou deixar cinco dias na sombra, né? Pra evitar que... Aí eu vou adaptando aos poucos. Mas, no geral, estão todas muito bem. Então, se você quer comprar umas rosas do deserto bacana, eu vou deixar aqui... Na descrição do vídeo. Tá bom? É um atendimento, assim. Fui muito bem atendido. O pessoal me convidou pra conhecer o espaço deles. E com certeza eu vou sim, né? E quero fazer uma filmagem de lá pra me mostrar pra vocês. Então, se vocês têm vontade de cultivar rosas do deserto, tá bom? Eu tive muita dificuldade. Aqui tem muitas amarelas, que era um sonho. Então, se vocês têm vontade de cultivar, né? Tá aqui no estado de Goiás, próximo ao meu estado, que eu sou de Minas. E as rosas chegaram muito bem. Tá bom? Eu vou mostrar elas plantadas agora. Agora, vou deixar aqui um tempo, dando uma hidratadinha. Ok? Mas, olha aqui. Que perfeição. Muito boa mesmo. Tá bom? Bem, amigos. As roseiras já estão plantadinhas, bonitinhas. Olha aqui, que coisa mais bonita. Vou dar uma geral aqui. E depois eu vou falar o nome de cada uma e colocar a flor do lado. Olha isso. Olha. Aqui, gente, ó. Vê se pega aqui, ó. LK 169. Aquela outra. LK 233. Essas letras são iniciais do produtor, tá bom? Olha aqui, gente. Como que elas já recuperaram bem, ó. Aqui, ó. Eu tô sentadinha aqui. Vocês estão ouvindo o barulho da cadeira, né? Ela... Essa é a Aurora. Vou aproximar aqui. Ó. A Aurora. LK 11. E a Aurora, gente, já está com os botões. Olha isso. Ó. Fiz uma decoraçãozinha aqui com as pedrinhas. Alguns bichinhos. Essa aqui é a 182. Aqui. Vou levantar aqui, senão não tem jeito, né? Vamos ver qual que é essa aqui. Vamos pegar aqui o nomezinho. Essa aqui, ó. É a L14. Gente, essa aqui é a famosa negra. Olha. Olha aqui. Bem escuro o botãozinho. Essa outra aqui, ó. Eu coloquei ela num vaso maior. Ela já tá com o caldex bem desenvolvido. E como essa aqui era uma que eu estava, assim... Eu sou apaixonada nela. No tom de amarelo. E acho que vai dar um contraste bacana aqui com o vaso, ó. No tom de vinho. Essa aqui, gente. Ó. LK 225 é a bridal. A bridal, pessoal, ela dá em formato de boquê. No tom de amarelo, puxando pra uma aranja. É linda, 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 linda. Pode olhar aí, ó. Tá bonita, né? É uma flor muito bonita. Eu fiz questão de colocá-la nesse vaso. Coloquei aqui umas... Black Prince, ó. Suculenta. Pra dar um efeito. Eu gosto também. De suculenta na forração. Olha ali. Ela ficou parecendo, assim, que uma arvorezinha mesmo do deserto. Olha aqui que charme. Gente, então, se vocês têm vontade de ter uma rosa do deserto... Esse é o lugar certo pra você adquirir sua roseira. Olha o caldex. Aqui, pessoal, essas raízes... Eu não posso fazer a retirada dela agora. Eu vou esperar ela adaptar bem aqui, ó. Aí, no próximo mês, eu faço. Se eu quero um caldex mais gordinho... Eu vou retirar essas raízes na lua minguante. Tá? Então, esse é o segredo. Se você quiser ele mais gordinho... Comigo funciona na lua minguante. Tá bom? Que engrossa as raízes. Então, eu vou retirar o mês que vem. Se tiver tudo ok... Eu faço a retirada dessas raízes, ó. Na lua minguante. Então, eu adquiri... São... Olha, são... Do... Quatro... Cinco... Seis roseiras. Seis roseiras, né? E ganhei... Essa aqui de brinde. Olha que lindinha. Essa aqui, gente, ela está com as folhas meio amarelas. Mas, foi da viagem. Mas, vai ficar tudo bem. Não vai acontecer nada com ela. Só beleza. Eu não sei a cor. Né? Mas, tá muito bonita. Olha a fofura dessa L14. Os botões. Talvez, pessoal, esses botões... Pode ser que eles abortam, né? Devido à viagem. O estresse da viagem. Mas, essas aqui vieram todas pelo CEDEX. Já pedi pelo CEDEX pra proteger os botões. Olha aí que lindeza. Aqui está a bridal. Ela vai demorar um pouquinho pra colocar botões. Aqui está. Ó. Olha que fofa que ela está. Os botões... Da LK11. A Aurora. A Aurora. Toda cheia de botões. Aqui está. Novamente. A LK233. Ó. E aqui... Olha que linda essa. Vamos ver se a gente vê os botões. Estão bem pequeninos. Não dá pra visualizar. Essa é a LK169. E essa aqui, a 182. Gente, olha que gracinha, né? Que ficaram. Eu gostei muito. Muito mesmo. O que é que vocês acharam? O que é que vocês acharam? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Essa emoção... Das minhas roseiras. Das minhas sonhadas roseiras de enxerto. São todas de enxerto, pessoal. Todas. E é igual eu falei pra vocês. Bom atendimento. Qualidade e rapidez, viu? E eu estou muito feliz. Muito encantada. Com a beleza das minhas rosas. Se você gostou, deixa aí o meu joinha. E faça o seu comentário.